O que é que eu posso mandar o sub pegar? Ele tem 88% de chance de morrer ou de dar certo? Ah, as missão meio merda, né? Não vou mentir, porque... Porque eu não quero dinheiro, nem... Não quero sacrificar o sub. Eu quero sacrificar eu mesmo, sacrificar ele, né? Vamos fazer um sermão nosso de cada dia. O sub, é que eu quero te sacrificar, entendeu? Eu não quero que você morra em vão. É diferente eu te sacrificar de você morrer em vão, né? Você entendeu? Armas vampíricas é quebrado, mano. Nice. Liberamos mais coisa boa, hein? O que é isso daí? Sete de vinte, mano. Nice, nice. Isso. O que mais dá pra fazer? Coroa. Ô, louco, eu peguei um livro completo? Nem sabia. Vamos agora, chat, no pós-vida. Vamos num pós-vida. Vamos ver o que é o pós-vida, né, Remi? Aspecto crença do sacrifício. Todos os membros do culto ganharão o aspecto crença no sacrifício. Mais vinte de fé quando outro membro for sacrificado. Ou aspecto crença no pós-vida. Perde apenas cinco de fé quando um seguidor morre, em vez de perder vinte. Cara, eu acho que esse daqui é mais jogo. Por quê? Por quê? Foda que eu não posso nem fazer nada. É, Sub. A vida é... Eu acho que esse daqui é mais jogo, porque senão os caras vão ficar tudo louco pro sacrifício, tá ligado? Deixa eu botar o outro. Porque eles vão começar... Não, a gente é da hora sacrifício, hein, mano? Ô, foda. Não, vamos deixar um negócio mais, né? Se eles acreditarem no pós-vida, acho que é melhor. Aí já dá pra gente meter um Sacrifice no mano Sub aqui, mano. Sub, infelizmente. Foi bom, eu acho. Foi bom tudo que a gente teve até aqui, tá ligado? Mas... Meu Deus! O Sub foi de comes e bebes, mano. O que é brincar com isso, Remínio? O que é brincar com o Cordeirinho? Foi incrível isso. Boa, Sub. Foi de comes e bebes, assim que eu gosto. Ah, fiquei triste, Chate. Eu gostava do Sub comigo, mano. Como é que ele não tinha o nomezinho na cabeça? Tava me incomodando, mano. Ah, Sub. Que pena, mano. Triste ser o cu? Eu juro, cara. Deixa eu deixar isso daqui no grau. Deixa eu deixar esse acampamento no grau. Porque eu vou dar uma saída, né, agora. Então, vamos... Refeição de mato. Não, perda de fé. Refeição de mato. Cancela isso daí. Refeição de mato é meio meia-bomba. Bom, deixei um monte de comida aqui. Quem quiser que coma. Vambora, Chate. É essa aí, Billy. Vai. Ah, Chate. Você tá decidindo o destino? Decide meu destino aí. Vai. Fugou? Ah, mano. Quem é Billy? É o Remy, Chate. É o apelido que eu dei pra ele, mano. Cara, o Remy tem... Meus gatos tem... Cada um tem uns oito apelidos, mano. Eu não vou falar pra vocês. Se vocês não copiarem. É que eu chamo ele de Reim Billy. Aí, às vezes, eu chamo ele só de Billy, entendeu? Teleporta pra outro lugar. Não dá. Será que é isso que eu tenho que pegar? Às vezes, era isso que eu tinha que pegar, hein? Não, não era isso. Bugou aí pra vocês, Chate? Pô, eles estão prontos pra outro sermão? Eu já vou meter o sermão, mano. Então, acho que eu vou ter que dar um load, né? E sair. Aí, todo mundo. Vai, gente. Vai comer todo mundo aí. Será que eu salvo? E saio? Ah, mano. O chat tá decidindo o meu destino. Até quando? Fala! O que você quer, ô chato? Mentira, viu, Pim? Pronto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, se... Mentira que minhas comidas sumiram. Continua bugado? Líder, asséticos heréias em meio ao nosso culto profanão. É do nosso estilo de vida. Ainda querem fazer parte dele. Deveríamos recebê-los? Recrute seguidores rebeldes. Um seguidor começou a se rebelar contra você. Isso acontece quando a fé do culto está muito baixa. Um traidor está espalhando calúnia sobre você. Outros... É... Ou simplesmente o sacrifique. Quem que é o traidorzinho? É você? Arrumou, mas a fé do meu culto está indo de mal a pior, mano. Ó, liberamos o outro. A Nura. Até morto falam é o sub. Eu recusei. Eu vi que perdi a 35 de fé. Mas eu não queria trazer um rebelde, mano. Não sou a porra da Ana Ri, velho. Chance de curar o portador. Uh, vem com o pai. Será que me cura mesmo isso daqui? Caralho, agora tem caveira, mano. Nossa, tomei. Meu Deus, o áudio está só no meu ouvidinho direito, mano. Esquerdo, né? Caralho, já vou morrer? Eu cu de bulo, caralho. Gente, eu vou morrer já, mano. Marionete patética, lastimável e perversa da coroa vermelha. Você derrubou o mais novo de nós. Somos os bispos da antiga fé. Nós nos protegemos contra heresias como a sua. Somos os guardiões da verdadeira palavra. Não vamos tolerar tamanha blasfêmia. Muitos são os seus pecados e por isso seus seguidores leais devem sofrer. Franzino. Oh, onde estou o líder? Ele deu fome no franzino. Cortar? F comedor de cocô. Você viu? Ele não gosta de quem come cocô. Também o cheiro, né, mano? Caralho, a audição consome 50% a menos de fervor. Pô, não está me curando não, viu, mano? Acho que eu fui escamado. Essa arma aqui com chance de curar o portador, mano. Eu me assuspeito. Eu fui 100% escamado. Meu Deus, eu não morri porque eu tinha o coração preto, velho. Ele me salvou. Ele dá dano nos caras quando eu tomo dano. Pô, agora me curou, hein? Depois de 88 anos. Já me deu uma sobrevida, né? Oxi. Força divina mais mais. Ah, o boss já está ali. Eu vou para a vida, mano. Opa, mas... Porra. Estou quase morto. Nice. Isso daqui me salvou. Assim que encontrá-lo, poderei vê-la mais uma vez. Esperei aqui por tanto tempo e tudo o que eu quero é o último momento com ela. Ah. Caralho, estou atacando muito rápido. Nossa senhora. Obrigado, John Tachibum, mano. Nossa, eu tomei dano, mano. Estou atacando tão rápido que eu não estou conseguindo nem ver direito onde é que eu estou indo, velho. Olha isso daqui. Caralho, está atacando muito rápido, velho. Cara, tinha de taras. Revele o mapa, ganha um coração extra. Não, vamos de coração extra, mano. Nice. Fazer oferenda. O que acontece quando eu faço oferenda? Monstro, eu vou gastar quase todo o meu dinheiro. Será que eu ganho uma carta nova? Não, depois eu testo isso. Não vou testar isso agora, não. Mano, essa carta que eu peguei aí é insana, velho. Nossa senhora, mano. Insana, Zal. Olha isso daí. Nossa. Meu Deus, agora quebrou. Dano aumentado? Agora eu quebrei o jogo. Agora eu quebrei o jogo. Não tem como, mano. Fusion. Fusion. Só solei o bicho. Nem parei, mano. Muito forte eu tava, cara. Pedra, semente de abóbora, presente pequeno. Cara, bora meter uma sementona de abóbora. Ó, completamos mais uma doutrina, hein. Eu tenho que fazer a prisão, porque o meliante que tá me difamando vai de base, né? Cês tão ligado. O meliante que tá me difamando vai de comes e bebes, mano. Vamos ver quem que é. Nossa, o jogo é muito bom, mano. Vamos já pros 14. Gustavo já pros 15. Deve ser iodista, certeza, mano. Certeza, mano. Receptáculo. Você não me adora? Não me faz oferendas na esperança de receber um favor meu? Quando você retornar ao seu culto, deve achar um novo baú de oferendas. Nele você depositará as oferendas que eu, com toda a minha generosidade, transformarei em ouro, para que você fortaleça o culto. Mas não me satisfaço com pouco. Oferecer o mesmo presente com muita frequência diminuirá o valor. Ainda assim, não tema, pois com o tempo se valorizará novamente. Me dê uma boa contribuição e você terá sua recompensa. Sacrifico o meliante? Não, mano. Nossa! A fé acabou! Gente, vem fazer uma missa urgente, que tá faltando fé nessa igreja, viu? Eu sei que... Tem um cara pra eu recrutar, mas eu não tinha tempo, não, mano. Ah, deu uma aumentada. Vamos tentar meter um ritual aqui para o pessoal dar aquela animada também, né? Aí, aí, aí. Para dar aquela animada, para dar aquela animada. Aê, aê. Boa! A fé zona subiu, a fé zona subiu. A fé zona subiu. Vamos meter agora... De sustento. Vamos ver o que é que muda esse sustento. Realiza um ritual em seu templo para decretar um jejum. Seguidores não comerão ou terão fome por três dias. Eita! Bloqueia um ritual banquete. Faça um grande banquete para saciar a fome de seus seguidores e ganhe 25 de fé. Oh, adorei, adorei. Banquetão, chat. Hoje vai ter banquete, hein? 75 osso. Pô, eu tenho 200. Nossa, eu vou muito meter um banquete. Vou muito meter um banquete. Chat, hoje tem banquete! Ai, que delícia. Esse jogo é muito bom, mano. Isso, comam, comam. Meus servos. Nice. Agora! Vou fazer uma comidinha para vocês. Caralho, já encheu uma carne e já vai encher todo mundo. Ah, tá todo mundo full. Ah, é porque a gente já acabou de fazer um banquete, né? Esqueci do detalhe. Pô, mó burro, mano. Isso, rezem, rezem, rezem. Rezem, rezem. O cara colhe a semente? Será que eu tenho que craftar algum item para ele botar a semente dentro? As frutas dentro? Eita, pô. Que esse mano aí tá louco? Ah, porque eles estão loucos. Tá até alguém falando mal de mim ainda? Acho que não, né? Ah, é porque eles uparam o chat. Daí dá para eu pegar... Pegar coisa com eles. Quem mais upou? Nice. Bastante gente upou. Liberam mais uma doutrina, né? Inclusive. Tá, vamos fazer um banheirinho. Compartilhamento de cura. Pacote de chama. Rituais mais baratos. Confessionário. Alto-falante de propaganda. Prisãozinha. Tá me chamando a atenção. Mas vamos fazer um banheirinho, chat. Onde você vai, Reminho? O que é classe 3? O quê? O que é classe 3? Tá liberado aqui, não? Eu preciso fazer tudo isso aqui. Ah, não peguei a refinaria ainda, caralho. Ô, Alan Cudiburro. Tá, então vamos deixar o banheiro fazer a prisão mesmo. Depois eu libero a refinaria. Eu não sei se tem alguém... Eu precisava dessa cova também. Eu não vou mentir, mano. Deixa eu fazer uma prisãozinha aqui para quem vier com graça. Não tenho madeira. Onde é que eu gastei minha madeira, mano? Reminho, onde você vai? Reminho. Reminho. É o reminho, gente. É o meu reminho. É o meu reminho. Cuidado, Reminho. Pega madeira aí, gente. Pega madeira. Ah, tem madeira ali no baú, né? Pô, mó miséria de madeira, mano. Ah, cadê a cagada que fizeram no chão? Porque aparentemente... Ah, tá tudo aqui. Dá uma limpadinha na minha vila, mano. Pô, tem mais cagada em algum lugar, mas eu não enxergo onde. Ah, que eles cagaram no meu ritual, mano? Tá falando que a vila tá suja? Cadê o resto do cocô? Pô, tem mais um seguimor, chat. Eu esqueci. Vamos lá, chat. Mais um. Quem será o novo... CuteCoff, bré pelo sub. Guerra, bré pelos 43, mano. Muito obrigado. Mais um mês. Estou apaixonado por uma menina. Hehehe, o que que faço? Faz nada, mano. Joga LOL, sei lá, mano. Joga Rocket League. For... É... For Vixens, bré pelo sub. Que você deu de presente pro Cielo... Cielo? Cielo. Dois pau, dois pau, chat. Dois pau, dois pau, dois pau, dois pau. Pronto, 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 pronto. Rabbit Zord! Boa, mano. Pim, 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 pim. Pela, mano. O cara vem perguntar logo pra mim. Recomendações amorosas. Pela, velho. Vamos, Rabbit. Cree. Cree você. Cree você. Vai ser um... Caralho, vai ser um coelho mesmo! Oh! Caralho! Olha, que incrível! Vai ser um coelho mesmo! Mano, tá mostrando cocô, mas eu não acho os cocô. Cadê o cocô? Tá aqui, mano! Pô, tá tudo camuflado os cocô, velho. Pronto. Vamos pescar, chat? Nossa, o jogo tá incrivelmente bom, mano. Cara, é tão gostoso de jogar. Relax, assim. Gostoso, a gameplay boa. Será que liberou coisa nova? Não, tá em falta ainda. Pô, mas eu tomei... Ih, não tem pe... Ah, não, tem peixe sim. O jogo mostrou chovendo, mas eu não vi chover até agora, hein? Não tem como cortar as gramas. Cara, talvez quando tiver o zelador, dê, hein? Eu vou supor isso. Porque eu não consigo cortar, não, mano. Eu não consegui cortar a grama, não, mano. Talvez libere. Não parece ser um jogo longo, né? Tipo, se você for fazer só matar os bichos. Não sei se tem coisa depois, né? Mas... Pra matar os quatro? Não parece ser longo. É fazer basicamente quatro runs de cada negócio. Pra liberar o boss, matar o boss e ir pro próximo, né? Tomar cinco runs de cada bioma, sei lá, mano. Não sei, né? A não ser que tenha alguma coisa a mais, mas... É, mas daí você tem que pegar seguidor pra liberar o próximo, né? Ah, mas nem precisa de tanto. É, tipo, três a mais. Vamos, gente. Vem. Come aqui, come aqui. Dá pra zerar hoje ainda? Claro que dá. Nero Gava, abre a polo 17. Salve a danzinha do meu coração. Ótimo culto pra você nessa noite. Obrigado, mano. Ó, tem mais um ali, mano. Oxe, como é que eu vou pescar aquele? Minha vara não chega ali, não. Agora foi. Será que eu peguei o bicho necessário? Não. Não pegamos. Tá, vamos fazer mais uma runzinha ali. Depois eu volto ali em cima ver o que que tem. Todo mundo bem. Todo mundo bem. Anura. Alan Varac... Tá, de novo a daga, mano. Ô, essa daga no fim eu não vou mentir que tava boa, mas... Mas só no fim, mano. Mas só no fim, mano. Cinco pontas para um pentagrama. Cinco pressagens de penúria. Cinco irmãos lado a lado. Cinco deuses e uma tumba. Chamura! Não queríamos incomodá-lo, mas... Chamura! A coroa vermelha se fortalece a cada dia. Já teve sucesso onde ele falhou. Leste foi eliminado. Cinco viram quatro, que viram três, que viram dois. E então um que vira nada. Chamura, descanse. Nós cuidaremos disso, não é, Calamar? Sim, irmã. Claro, irmã. Você aí, receptáculo da coroa vermelha. Curve-se a minha ou se arrependerá. Recusei. Você vai se curvar ou te forçarei. Curvar sim, viu? Pra quem tem parente religioso, esse jogo é uma beleza. Cara, mas esse jogo aqui, sinceramente, tem nada a ver com religião, né? Tirando que... Aqui os bichos, é tudo uns bichos loucos. Deus, tem nada a ver com uma vida real, né, mano? Cuphead é pior, porque Cuphead é o demônio, né? Vai que os caras odeiam demônio mesmo. Por favor, não nos machuque. Somos mérios seguidores perdidos em um lugar desconhecido. O grande Soso nos mandou encontrar mais dos seus amados cogumelos menticidas. Ele só se importa com cogumelos. A loucura dele só aumenta. Mas quando chegamos aqui, percebemos que não sabemos como encontrar cogumelos. E agora estamos com muito medo de voltar de mãos vazias. Se você levasse alguns cogumelos, ele certamente recompensaria. Ou só encontrar na Gruta do Esporro. Ah, lá, liberou mais um lugar. Tá, mas você quer que eu pegue cogumelos? Calma, gente, eu não ia matar vocês. Eu bati sem querer. Calma, gente, calma, relaxa. Eu não vou bater em vocês. Essas caveirinhas são... Cara, essas caveirinhas são chatas de play, viu? Peguei cogumelo? Como é que eu vejo missão a mais? Porque... Cara, tem muita coisa pra liberar ainda. Tem três poderes. Habilidade da coroa aqui. Ah, que cogumelo, mano. Ah, lá, tá chovendo! Vamos pegar a carta de Tarroto. Eu quero! Qual o melhor? E vamos ver o que faz oferenda aqui. Vintão? Vamos fazer vintão. É isso aí. Eu libero outra carta. Era só pra saber mesmo. Tá, agora a gente sabe o que faz, né? Chat, Binding of Isaac é bem parecido com esse jogo, não é? Eu nunca peguei pra jogar. É bom, quer dizer, na verdade, porque eu já joguei uma vez. Todo mundo fala que esse jogo é incrível. Acho que eu já joguei até em live, tal vez. Meu Deus! É bom. Todo mundo fala que é muito bom, né? Mas eu nunca peguei pra jogar, velho. É bom demais. Quem sabe um dia eu jogue. Um dia entre hoje e 2.094. Bem mais perto de 1.094, inclusive. Nossa, vida. É isso. É extremamente bom. Eu sei que o Edu ama Binding of Isaac. Riso de mosaico! Preciso fazer um caminhozinho depois, mano. Ajuda, chat. Ajuda que minha vida não tá fácil, mano. Tá, não tem seguimor em nenhum... Ah, tá tudo fechado, eu acho. Não dá pra saber, né? O que... É, Billy. É, Billy. Meu Deus. Nice. Esse chapa puxou pra... Tá, 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 tá. Arminha nova. Nice. Uh, martelo. Nice, nice, nice. Nossa, tomei já. Ó, eu peguei ele e recuperei minha vida, mano. Nice. Chat, o que vocês fizeram, mano? Mais carta. Dano aumentado. Vixe, eles estão fodidos, mano. É. A pala aqui tá baludo, viu? Isso eu garanto pra vocês. Pode daqui dropar dinheiro. Ah, não. É veneno. Ah, foi isso que vocês fizeram, né, mano? Vocês só sabem dropar isso. Cara, esse machado é muito bom, mano. Deixa eu voltar ali... Tem que ver o que que tem. Tomou uma só, velho. Nice, nice, nice. Esse B.O. Esse B.O. não é nosso. Lógico que eu gosto. Obrigado, Red Ruff, pelo totem aí, hein. Ah, vamos nesse mesmo, né? Eu não sei mais onde ir. Nossa, tomou só dois, velho. Só dois. Quase tomei. Ó, tô meio da caveirona, hein. Cara, eu tô recuperando vida. Eu tô recuperando viva. Viva não, vida. Esse machado chupador é muito bom, velho. Arma, arma, arma. Não, eu não quero trocar meu machado nem fudendo. Cara, esse dá mais dano, só que ele não recupera a vida. Não, vamos manter, vamos manter, vamos manter, vamos manter. Pra que que eu vou mexer em time que tá ganhando, né, mano? O meu recupera a vida, velho. Ó, esse daqui é quebrado, esse bagulho. É, chat, acabou, viu? Não tem mais competição nesse jogo, não, mano. Easy in the gamer. Tô morrendo? Gente, eu vou morrer. Cara, eu, sinceramente... É, é isso aí, mano. A fome deles? Gente, nem dá pra ver a fome deles, mano. 10% de chance de ganhar coração quando matar um inimigo. Ô, delícia. Vamos pro boss. Nayara, vai pra pulos oito. Jeff, vai pro sub. Gente, eu não sei se tá vendo a fome das pessoas, chat, que cês tão reclamando da fome. Nossa, perdi minhas vidas pretas, mano. Chafariz! Lindo, lindo, lindo. Não, eles estavam bem de fome, chat. Tá safe. Ninguém vai morrer de fome, não, mano. Nice, nice. Fácil, fácil. Vambora, vambora. Tamo 100% in the game. 100% in the game. Nice, nice, nice. Direita ou esquerda? Na verdade, não tem esquerda. Só tinha seto. Sete. Meu Deus, vamos morrer. Nossa, sorte que eu tô dando uma cura... Nossa! Três coração! Nossa senhora. Chate, é imperdível. Roubadíssimo. É, mano. É skill, né? Skill, né? Ele gosta! Ele gosta! Ele gosta! da pari! Caralho! Sabo gado! Dança, gatinho. Dança! É, a play tá muito oriçada. Quase que eu vou embora sem pegar os itens. Semente de abóbora. Já peguei semente de abóbora. Vamos com a própria abóbora dessa vez. Então, o que que eu peguei? Ah lá, já acendeu duas. A gente só precisa de mais duas runs aqui. Já vamos ficar como? No grau, mano. Pô, essa run aí foi boa, hein, mano? Esse machadão aí é insano. Insano. Nossa senhora, velho. Agora ele vai ver que tão morrendo? Tão... Queimei a comida! Relaxa, gente. Relaxa, gente. Todo mundo comendo. Alguém engorfou. Normal, padrão. Vamos pegar o seguidor novo ali. Mano, tem alguém engorfando muito. O que é isso aí? Todos os seguidores fizeram cocô. Foi vocês! Mano, eu não acredito sincero todo mundo cagar, mano. Mano, na moral, velho. Eu não acredito nisso. Pronto, libera uma refinaria. Caralho, agora tinha coisa boa. Caralho, chat. Para de fazer isso, mano. Mais um seguidor. Vai, quem vai ser? Oxe. Oxe. Oxe, bugou. Calma, eu não tinha pegado o rabbit? Calma, ele virou dois? Não, não é possível. Não, não é possível. Eu tinha já. Oxe. Ele não tinha. Não, não virou dois. É um só... Hora do sacrifício? Não, 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 não. Acho que tinha bugado, ele não tinha vindo pra mim. E eu vou aproveitar e meter a reza lá, porque... A fé não tá muito alta nessa cidade, não, viu? Quem é esse gato na câmera? Perfeição, tá maluco. Bom dia, gatão. É o Renan de novo. O cara que pediu um feliz aniversário pra namorada sem falar o nome dela. Gabi. Novamente, retorno pra pedir, se possível, que cante um feliz aniversário pra essa deusa. Mas quem que eu cante um feliz aniversário aí é demais, né, mano? Putz. Brinde! Parabéns, hein? Gabi, parabéns também. Felicidades, tudo de bom. Mas cantar não é comigo não, né, mano? Infelizmente. Posso dar um parabéns pra ela. Agora, cantar é muito longo. Parabéns, né, mano? Ô, volta logo aí nessa situação, mano. Né? Igual o Sabrina Pulo Z6, tá achando que é festa? É, né? Maranha! Gostei, 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 gostei. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário. Boa, gostei, Frid. Gostei, gostei. Pô, nossa vilinha tá ficando grande, hein? Vamos meter a reza porque, mano, tá faltante com... Tá faltando fé nessa vila. Tá faltando fé nessa vila aqui. Né? Calma, o quê? Armas necromânticas. Liberam fantasmas perigosos. O... Maldição da Trumbra. Três novas maldições aparecerão. Caralho! Eu vou... Armas necromânticas? Não, vamos pegar maldição nova. Aí. Boa, 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 boa. Pô, mas o pessoal tá difícil deixar a lei deles boa, viu? Vamos doutrinar aqui. Já pegamos um de cada, né? Vamos doutrinar aqui. Trabalha a adoração, vai. Inspirar. Inspira um seguidor pra aumentar significativamente sua lealdade. Intimida um seguidor. Pra aumentar a lealdade um pouco. Além de fazê-lo trabalhar 10% a mais por dois dias. Porra, eu sou um líder que inspira, chat. Ah, eu inspiro os outros. Né? Que intimida. Dá pra meter um ritual aqui que nossa fé não tá dos melhores, não. Nossa, como é que eu vou aumentar minha fé, mano? A fé, nossa, tá uma merda. Ele precisa de dois, né? Ah, já deu uma aumentadinha aqui. Nice. Deu uma bela aumentada agora. Aí, aumenta isso daí. Tem alguém cagando em algum lugar nessa porcaria de novo. Cadê os cocô, mano? Aqui. Mano, tem alguém cagando muito, velho, nessa vila. Precisa fazer um banheirinho, mano. Fala, fala, Rabbit. O que que você quer? Ilustre líder, nossa casa está um horror. Precisamos de beleza pra celebrar sua agora. Sua glória. Permita-nos construir decorações. Em sua homenagem. Não, vamos ter que aceitar esse daqui, né? Se não, eu me fodi, mano. Nice, nice, nice. Completamos mais uma doutrina, hein, chat. Terminar isso daqui, mano. Aí, sambar pelos quatro. Liberi alguma coisa aqui, não. Zero inspiração. Vou tomar sementes de abóbora aqui. A gente tem que ir no Homem Cogumelo também, né? O que mais que a gente precisa construir aqui? Deixa eu ver. Refinaria. Já pra gente construir refinaria. Decoração, pessoal, o que é, né? Mas não tem como ficar reto isso daqui? Aí é foda, né? É decoração ficar meio meia bomba, né? Não vou mentir. Até que fica reto, vai. Aqui fica reto. Aqui também fica reto. Calma aí, chat. Tô pensando o que que eu construo aqui, mano. Uma fontezinha. Fazer uns caminhozinhos também é uma boa. Cara, mas até agora, o melhor que eu localizei foi lâmpada, viu? Lâmpada tá jogo pra gente botar. Ô, conta como decoração o caminho. Caminho das índias. Contem, tá na parte de decorações. Contou? Tinto que meus ossos rangerem e minha visão esmaecer. Ainda assim, meu coração canta, sabendo que dediquei minha vida ao seu serviço. Ô, poderoso cordeiro. Ô, não conta como decoração essa giromba, chat. Bom, é que piso é grátis, então eu posso fazer quanto eu quiser, mano. Vamos ter que fazer umas decorações diferentes aqui mesmo, viu? Vamos botar um carrinho aqui perto da onde a gente... Então a gente faz... Faz negócio, né? Vamos botar... Perto da onde a gente farma, vamos botar uma pedra aqui, ó. Duas, logo duas. Pronto, acabou. É isso aí. Já tá decoração suficiente, mano. Já vão ser três decorações, mano. Colocou pedra nas flores? Não, isso daqui é flor onde a gente farma, na nossa fazenda, mano. Olha lá, ó. Lindo? Ficou lindo. Agora a gente constrói essas pedras aqui pra ficar bonita, mano. Faz a cova, o outro vai morrer de velhice. Ninguém vai morrer de velhice nessa vila, mano. O pior é que tem idade os bichos, né? Pronto, completamos. Tem rabbit. Me dá aí o... Nice, nice, nice. Tarefa completada. A fé da nossa vila nunca esteve melhor. Nossa! O ping tá muito idoso, tá até de bengala. Perdi a força devido à idade, grande líder. Restam-me poucos dias de vida. Ah! Tarefa completada. 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 É, eu vou ter que meter a cova mesmo, viu? Falar pra vocês. Vou ter que meter a cova mesmo, chat. Porque o pink vai de base. Olha a velha dos cogu. Cartas, cartas, cartas? 30% de dano durante a noite. Rolar nos inimigos causa dano. Felicidade de movimento aumentada. Cara, eu vou puxar... A de dar a rolada nos inimigos, mano. Sacrifica ele? Não. Coisa feia, chat. Podia sacrificar. O Souza agradece seu patrocínio. Abóbora esculpida. Pilha de abóbora. Riso da terra. Não, não quero gastar dinheiro não, mano. Por que que é isso aqui? Olha. Olha, vamos comprar uma forminha de seguidor. Acende ele, acende. Eu acho que vale a pena ver isso mesmo. Anura. Que bicho é esse, mano? Saudações, viajante. Eu, sim, sou o Souza, é claro. Pesquisador de tudo relacionado a cogumelos. Acho que sou um cara que vai fungo na questão. Meu Deus. É só uma piadinha que o Souza gosta de contar. Sim, sim, cogumelos. Cogumelos são a paixão do Souza. Mas Souza precisa de mais. Souza sempre precisa de mais. Você vai coletar para Souza? Sim, sim. Souza não pode confiar nos meus seguidores por aí. Eles mentem, eles roubam, cochicham os segredos do Souza. Tenho certeza. Souza fará qualquer coisa. Adorarei em seu altar. Souza será devoto da sua causa. Devoto. Vou arrancar a sua cabeça. Souza vai te mostrar como usar o poder dos cogumelos para abrir as cabecinhas frágeis dos seus seguidores. Mas você não precisa usá-los no Souza. Ah, não. O Souza vai te seguir por vontade própria. Desde que você continue trazendo cogumelos para o Souza, o Souza fará qualquer coisa. Siga o caminho para Anura e encontre os cogumelos para Souza. Talvez você não os tenha visto antes, mas agora procure que eles estarão lá. Porra! Não tinha cogumelos? Aqueles que eu peguei eram quem, então? Olha, tinha um bagulho secreto, mano. Tá, não vou comprar mais forma de seguidor, porque... Ah, mas aqui também não vou comprar, não, mano. Dá para meter a pescada violêntica, né? Deixa eu ver se os preste voltaram, mano. Nossa, voltaram, hein, chat. Será que eu acendo? Eu vou acender, hein. Ou eu vou demorar tanto que ela vai morrer. Foi ele, né? Pink. É. Acende o quê? Meu seguimor. Tá velho já, mas é de base, mano. Cara, tem muito peixe no mar, mano. Muita preguiça pegar todos, né, chat? Mas eu preciso pegar uma capa nova, mano. Para de pescar, tem muitos. Vai acender o maluco. Tá falando que o melhor pescador do Brasil para de pescar, velho. É igual pedir para o menino Ney parar de fazer gol. Não tem como. Nem se lembrar para o 51. Caralho, esse daqui está forte. Esse daqui deve ser um raro. Que bosta. Na moral. Calma, gente. Falou que tinha uns dias de vida ainda. Não vai morrer, não. Tá safe, mano. Cara, esse jogo é muito bom. Eu queria dar parabéns. Para eu, está jogando ele. Não é para quem fez, não. O bom é que quando chegar lá, já vai dar para eu liberar a cova que eu não liberei até agora. Vem, filho. Vira para cá. Vira para cá. Aí. Ah, está acabando os peixes já, mano. Quem falou que ia demorar? Não demorou nada, mano. Dá para subir no barco? Por enquanto não, mas aquele barco ali está meio sus mesmo. Eu tentei já. Pronto, chat. Aí, ó. Falta um. Lembra quando faltava 500? Agora falta só um. Olha como é rápido. E eu não peguei esses bichos. Será que tem que ser à noite, mano? Tem que vir dar uma pescada à noite depois, mano. Mano, eu espero muito que dê para eu liberar. Mano, falta 14. Gente, reza aí. Pelo amor de Deus, mano. Já dá para eu dar um sermão? Boa, boa, boa. Coroa dá para a gente fazer mais um também, né? Vamos botar aqui. Cara, vamos pós-vida de novo. Como já vai começar o pessoal a ficar idoso e morrer. Ritual de ressurreição. Realiza um ritual em seu templo que permite trazer um seguidor falecido de volta à vida. Sabe? Não vai ser tua hora, porque eu vou pegar o funeral, né, mano? Realiza um ritual em seu templo para elaborar o funeral de um seguidor recém falecido. Ganha 20 de fé. Funeral, né, mano? Funeral. Sabe, vai ter que ficar morto. E a gente precisa de fé, né, chat? Nossa, o jogo é muito bom, mano. Tá lá, tá lá. Ops, é de 5 flor. Ah, mas quem que foi o último morto? Foi o sub, né? Ah, o sub não vai ter ritual não, mano. O que que acontece se eu acender? Pink! Tudo que tivemos até hoje... Cara, você vai morrer com 44 anos? Que isso? Tudo que tivemos até hoje... Saiba que não mudaria nada. Tá, tudo que passamos nessa vila. Tá. Não, mas eu não preciso sacrificar. Agora que eu paro pra pensar. Por quê? A única coisa que eu vou fazer é os seguidores ganharem lealdade. Eu não quero que eles ganhem lealdade. É melhor eu sacrificar mesmo, viu? Sacrifício, acho que é mais jogo. Vamos esperar, então, pra eu sacrificar, que é melhor, tá? Agradeço. É, eu lá ligo pra lealdade, mano. Né? Tá, já já a gente vai conseguir fazer a cova. Hoje eu já vou ficar de noite. Será que eu vou pescar? Ó, o rabbit com o chapéuzinho de quem faz alguma coisa. Foi, 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 foi. Tá, já vou ter que meter a cova, né? Não vou mentir. Gostaria de meter um banheirão pra nós aqui. Mas... Estação do zilador, uma construção que permite que os seguidores limpem suas bagunças. Mas vamos ter que ter uma cova, mano. Vamos ter que ter uma cova. Caso alguém morra, assim, do nada, já vamos deixar pronto aqui, né? Será que eu já crafto a cova? A cova vai ficar no canto da nossa vila, chat. Vem aqui, ó. Pronto. Se alguém vier de comes e bebes... Caralho, é um cu ou é uma cova, mano? Nossa, a pink não consegue chegar nem na porra do lugar ali, mano. Deixa eu ver se a noite vem peixe, chat. Se a noite vem aqueles caranguejos que eu preciso. Ah lá, tem peixe diferente! Não, não sei se tem, não, mano. Mas se pá, tem, hein? Se pá, é isso. Tá, até agora é o mesmo. Porra, mano. Nunca vi alguém gostar tanto de pescar. Ah, viu agora, ué. Ah lá! Não, esse daí eu já tinha, né? Mas não tô pescando só por pescar. É porque se eu pegar os peixes 20 certo, eu ganho um item, né? E eu quero, né, esse item. Cara, dia 20, mano. Ah, agora ficou de dia. Agora não adianta, né? Não, voltarei à noite. Não sei pegar esses peixes, mano. Sub atingiu a velhice. Mas o Sub não tá morto, mano? Cara, o Sub nem tá aqui. Mano, tá todo mundo gorfando, mano. Ô, rolou um beijinho ali que eu ouvi, hein? Ué, o Sub tá morto e tá velho. Fala, o que você quer? Eu e meu irmão viajávamos quando acabamos separando a Floresta Sombria. Fiquei sem saber o que aconteceu com ele. Você acha que conseguiria descobrir? Encontre Deer na Floresta Sombria. Pô, vou ter que ir na Floresta Sombria, mas eu nem queria colar lá mais, mano. Cara, tem umas refeições meio meia-bomba, viu? Pronto. Vamos ver o que vocês me deram aqui. Carne, carne é bom, chat. Boa, boa, boa. Nossa, mas é muita carne aqui, né? Todo mundo comeu? Todo mundo comeu? Vou fazer mais comida que o pessoal tá... Tá, bora pra mais uma aventura. A fé tá boa, a fé tá boa. Acho que dá pra eu meter mais uma reza, né? Tá, vamos meter um sermão aqui, mano. Tem dois Dante? Calma, tem dois Dante? Maldição da Tundra. Não, não, vamos pegar esse daqui de... Ter mais fervor. Nice, nice. Perfeito, perfeito, perfeito. Amanhã é o dia... Que pink irá de comes e bebes. Tá? É amanhã. Nossa, já veio o meu... Já veio o meu martelo, chat. Como que eu vou perder se já veio o meu filho insta? Era pra eu ler essa carta? Eu só bati nela, desculpa. Eu morri. Eu morri. Cara, é impossível morrer com esse martelo, chat. Impossível. É 100% imperdível. Ó o fogo. Aumenta a taxa de ataque do martelo, mano. Nossa. Quebrou. Eita, bicho novo? Não muito tempo atrás, há meros mil anos, expulsamos a coroa vermelha. A heresia que ela pregava era intolerável. Ideais tão nocivos não poderiam ser permitidos. Para um pecado tão condenável, o castigo deve ser lento e doloroso. E com ganância e ambição escancaradas, ela tirou sangue divino. Deixou todos os meus filhos com fome. Bom, vamos ter que voltar, né? Maldade isso daí, mano. Isso daí é maldade. Isso não se faz. Tá todo mundo morrendo de fome, chat. Eu vou ter que voltar, né? Ah, mano. Só porque eu tava com o meu machado quebrado, velho. Nossa, isso é muita maldade, mano. Sai daí. Ah, chat. Tá safe, tá safe. Não, dá pra fazer mais um, ainda. Dá pra fazer mais uma, mano. Fazer mais uma. Aí, ó. Eu não ia pegar o colar de crânio. O seguidor terá uma vida estranhamente longa. Eita! Eu perdi 25% dos itens novos? É porque eu escapei, né? Pô, vou deixar até umas comidas prontas aqui, já. Pra, né? Não dá merda. Quem que tá cagando na porra do chão, mano? Todo mundo, né? Porque não tem banheiro. Cabe ele. Pronto. Tá todo mundo feliz. Só tá tudo cagado o chão. Cara, pior que o pessoal comeu mais do que... Tá faltando food ainda, hein? Ah, Dante, não vem encher meu saco, não, mano. Ele veio. O que que ele falou? As recargas de ritual foram reiniciadas graças ao chat. Eita, chat! Esse é bom, hein? Mas não quero fazer ritual, não. Gente, por que a fome de todo mundo só baixa, mano? Chat bonzinho demais. É tudo porque vocês querem que eu sacrifique, né, mano? Eu não quero fazer banquete. Não vale a pena, não. Pink! Agora, lembra aquele texto que eu tava te escrevendo? Pois é. Pensa nele, porque você vai de comes e bebes, tá? Infelizmente, sua hora chegou. Pô, ganhou uns pontinhos bons nessa brincadeira. Cupei? Nice. Rendeu, 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 rendeu. Aumenta o nível inicial das armas. Yes. Nice. Podia salvar a vida dele com colar? É, falou certo. Podia, né? A questão é, eu queria... Rusty, virá pro... Perdi por um ano. Alexandre, virá pro... Você deu pro Pink, mano. Quatro meses! Quatro meses de resub, mano. Agora, só pro pessoal ficar safe. Vou fazer um ritualzinho de dar uma volta na fogueira aqui, só pro pessoal ficar feliz, né, depois de ver a morte do Pink. Pronto, vambora. Pronto, acho que agora a gente tem... Pronto, acho que agora a gente tem... Navalha do Traidor, sete. Pois dá pra ler. Entrando nas terras do Bispo Hackett, quem não seguir a Antiga Fé será destruído. Vamos ver então quem vai ser destruído, seu cu de burro do caralho. Cad, vocês tão fazendo cair bomba no teto? Lógico que é, né? Não me diga. Passa, tomei pedrada na cara. Pô, madeirinha. Cartinha, cartinha. Como é que a gente pega aqui? Mais um coração, sempre bom, né, mano? Nem tem essa opção, senão a gente já tinha te matado. Beleza, mano. Pô, tomei dane, agora não tem o Machado de Cura, hein, mano? Eu gosto do meu Machadinho de Cura, viu? Aquele Machado de Cura é muito bom, mano. Abóbora! Nossa, perdi. Cara, dá pra rebater as flechas? Descobri agora, sem querer. Porra, mano. Pô, que versão psicotécnica que me dá sabendo que minha vila pode morrer, né? Nossa, aumenta a taxa de ataque da adaga. Nossa, mano. Esse daqui é muito quebrado. Tá, dá pra gente comprar mais um Seguimor. Ou a gente pega um Seguimor realmente grátis. Eu prefiro pegar um Seguimor grátis, né? Ali em cima tem uma loja de comida. Não, aqui a gente pega tudo grátis. Comida e Seguimor. Vamos ver, né? Abobrinha é sempre bom. Eu acho, né? Vamos pro Seguimor. A gente quer mais Seguimor, né? Pega os cogumelos. Gente, eu estou tentando. Apareceu. Tô quebrando todos os cogumelos. Hackett, por favor, aceite nosso sacrifício. Nos abençoe com solos férteis e colheitas fartas. Livre-nos da morte. Ah, foi, mano. Ah, foi, mano. Ah, foi, mano. As bolinhas vermelhas demoram muito pra encher os Churusbango. Pronto, chat. Mais um Seguimor, mano. Resgatar. É uma raposinha. Uma raposinha. Teus embriar pelo sub. Tá guardando doutrinação. Tá agora? Isso aí faz uma troca de coração. Não sei o que isso significa. Perde um coração vermelho e ganha corações doentes. Ah. Entendi. Nossa. Cara, o sapo tá com a bomba, mano. Não queria coração doente não, viu? Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse teu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Ai, ai, ai. Pô, podia ter um lugar pra pegar arma aqui, né? Tomei, 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 tomei. Tô quase indo de comens e bebes, mano. Me fudindo essa brincanagem. Uma cama decorativa feita de camélias. As tremedeiras na tela tá não dando negócio. Mano, fala que eu nem percebi. Ah, dá uma tremeida mesmo quando você sabuga, né? Ah, pra mim faz parte da gameplay, né? Vamos ganhar mais um coração doente, mano. Né? Mano, o cogumelo tem que quebrar ou tem que pegar? Eu tô quebrando, mas não tá vindo cogumelo, parece, tá? Ah, tô com um. Vai jogar TOF? Nem que porra é essa aí, não, mano. Ó, se eu for dano até chegar em pau, todos os inimigos receberão dois de dano. Tower of Fantasy? Eu vou, mas vai ser só no meu canal de anime, mano. Respeita o TOF, seu calvo. Respeita a TOF, o jogo vai ser uma merda. Nem precisa lançar pra eu saber, cara. O OP, né? Respeita a TOF. O que me respeita, mano? Fala esse jogo ruim na minha live, mano. O OP. O que o povo já lançou? Nem sei, né, mano? Mas ele já lançou. Tu joga jogo falido, seu bostinha. Sub. Mas é bom, né? A gente não falou jogo falido, a gente falou jogo bom, né? Joga um jogo falido que é bom, pelo menos. Se eu virar craco do... Cara, eu acho que eu vou morrer, viu? Chat, me ajuda. Essa daguinha aqui tá muito fraca, mano. Olha como é que funciona isso. Ah. O sapo me deu dano ainda, mano. Cara, eu só tenho uma vida. Se eu morrer, eu vou ficar... Mas não vou ficar chateado, eu vou ficar extremamente chateado. Meu Deus! Tô no vocês, né? Tô no vocês, né? Ah! Ah! Acho que eu vou embora. Tô no vocês. Tô no vocês. Tô no vocês. Tô no vocês. Tente isso daí, vai. O chat te matou, nem foi o chat, mano Eu que tava sem vida Essa adaga é muito ruim, mano Mano, eu não peguei outra arma, eu não consegui Não gosto dessa adaga, não, velho Ela é muito de pertinho Que você tem que chegar, ela é rápida, mas dá pouco dano, velho Né Lampião, brilho, sem bizarro, quando possível Dá uma olhada no jogo Haiku Tô com medo de clicar nesse De ouvir isso daí, me falar isso daí em voz alta É, Arthur Bia por um sub Nicholas Bia por dois anos Vai assim mesmo, tá, demoraram muito Bastardo de nove dedos Obrigado, quer dizer, obrigado, por que eu agradeci Vai Vira aí, mano Escolhe aí quem você quer ser, mano Eu quase agradeci Eu quase agradeci ele Eu quase Eu quase agradeci, mano Chegou perto, mano Chegou perto Ah, ele virou um peixe, mano Nossa Chegou muito perto, mano Você vai Cortar a árvore Fala, o que você quer? Vai repousar, mano Quem mais tá doente? Nossa, tá todo mundo doente Também a vila tá um caos de cocô Vocês não sabem cagar no banheiro? Ah, não vem falar que não tem banheiro, caralho Faz banheiro? Não dá, chat Eu preciso de mais reza Calma, quebrou o negócio de pedra? Mentira Mentira que quebrou o negócio de pedra Ó, o cara plantou abóbora Tem mais cocô aqui Passou um dia Dá pra eu meter um rituas aqui? Tá, mete um sermão aí, então Faz banheiro, não dá ainda, chat Calma, mano Não dá ainda Eu preciso de mais negócio Calma, tá cheio de fome aqui Cara, mas minhas refeições tão tudo uma merda, hein? Refeição letal? Que porra Aí é foda Pronto, chat Agora eu vou conseguir fazer banheiro, mano Finalmente Depois de 95 anos Teremos um banheirinho, mano Um ou dois Será que eu preciso de vários banheiros Ou um já é jogo? Nossa, a gente precisa de madeira foda Caralho Agora eu vou precisar fazer o refina foda-se Estruturas mais avançadas Precisam de recursos consagrados São feitos de recursos básicos Desbloqueio e construo uma refinaria Pra conseguir consagrar recursos Agendo de uma ordem na refinaria Um seguidor irá O que é isso aqui mesmo? Posso doar pro bicho, né? Ah, eu posso vender Pô, ficamos com um dinheiro bom, hein? Construir aqui pro pessoal ficar feliz comigo, chat Né? Aí, aí Morreu? Quem morreu? Quem que vai consagrar aí o recurso, mano? Ah, o Guilherme já tá consagrando Cara, o cara virou um padre, mano Tem dois dantes? Chat, eu não vi dois dantes até agora, mano Tem dois dantes mesmo Mas será que bugou? Ele duplicou? Por que que tem dois dantes, mano? Tati, a gente vai ter que meter um... Um... Um ritual de banquete, mano Vamos ter que meter um rituoso, mano Aí, perfeito Pronto Todo mundo sem fome Vambora Consagra a madeirinha aí Cara, deixa eu encontrar esse deer aí, chat Porque senão vai dar ruim, mano A gente vai ter que voltar na floresta sombria Deixa eu encontrar esse deer aí Porque eu quero terminar essa missão, né, mano Cara, olha item Olha os itens que me vêm, mano Olha essa garra aqui Cara, é boa, hein, mano Caralho Essa garra é boa, hein, mano Na moral Caralho Caralho Caramba Essa garra é boa, hein Pra decidir, mano Cara de pular, ô Nice, nice, nice Pé de coelho Caminhos Mais um piso Alguém destaca a mensagem E fala que tem seguidor na direita Antes de iniciar a run O que é seguidor na direita, cara? Sacrificar saúde Um coração vermelho foi sacrificado O que é que eu ganho? Corações doentes recebidos em troca Não, eu não queria isso Pra ir contigo na run Mas eu não quero Ir comigo na run Quero jogar solo Vamos revelar o mapa Vamos revelar o mapa Esse pra ir na run Eu tinha que mandar Como é que eu tenho que fazer? Tinha que fazer alguma coisa Eu li isso daí Em algum lugar, mano Não lembro como Mas eu tinha que Eles tinham que ser possuídos Não era um bagulho assim? Eu não quero que o cara Seja possuído, mano Me perdi O que é que eu quero mesmo aqui? Eu quero alguma coisa específica? Eu quero achar o mano, né? Ah, é ali, ó Tá com o negócio da quest Então vamos vir aqui Tá, quanto que compra? Eu comprei Eu apertei o botão sem querer Mas enfim, né? Tamo aí Comprei sem querer Esse daqui eu não sei O que que faz não, mano Ah, esse daqui eu vou Pro boss direto, né? Se eu bater, mano Eu não quero, não Inimigos com metade da vida E recebe o dobro de dano Ah, quer me fuder Me paga um jantarzinho Pelo menos, né? Se eu tomar um de dano Eu morro Meu Deus Fase Cuide, comes e bebes Mentira que aqui também Cara, esse daqui é zoado Viu o chat Não gostei Eu espero que venha Uma carta de coração Obviamente não veio, né? Eu podia comprar uma carta ali Mas não vou, né? Por que que você entrou aqui, Alan? Era só você ir direto no final, mano Ah, foi bom Suporte pra lanternas Que cresceu demais 5 gramas Cátia, eu preciso de ajuda Me ajuda aí, mano Só quero terminar essa quest Aqui do mano, ali Se eu tomar um de dano Eu morro, basicamente Não, eu vou ter que fazer isso Quanto que eu tenho de dinheiro? 180, nossa Tô bem Um coraçãozinho azul Já me ajuda aqui Nossa Nice, nice Veio, veio, veio Nossa, eu quase fui Nice, 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 nice Cara, essa sala é muito traiçoeira, mano Bom, aumentou o dano da minha arma, pelo menos Nice, chat Nice, nice Esse é bom Esse é muito bom Nice Vamos sair desse lugar logo Aí, pronto Perfeito Saímos desse lugar traiçoeiro Nice, nice Esse daqui é o Deer Deve ser, né Tá com o ícone da quest Nossa, tomei 2 de dano Que nem era Nem era pra tomar Tomei 2 de dano Que nem era pra tomar, chat Tô pegando dinheirinho Pão, hein, mano Aí, usa Pô, gostei dessa mãozinha, hein Essa é uma a mais que o meu Mas dá menos dano Não quero nada, não Vai o seu cu de burro Nice Bom Acabou Por isso voltei em complicar Ué, cara Que eu sou bom, né Não é porque eu jogo é fácil Testemunha de agares Nossa Já quase foi o bicho, mano Nossa Esse bicho é muito chato, velho Tomei Tomei outro Tomei outro Tomei outro Não Não Eu não vou morrer Kat, eu vou Eu vou Eu vou muito Meu Deus E aí Tomei outro 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 Vamos lá. Cacete, velho. Um de vida. Olha meu olhinho todo roxo. Eu voltei, ó, co de burro. Não, mas eu quero essas plantinhas. Onde que isso leva mesmo? Quero que isso... Vou voltar pro meu cu. Puto. Tá, esse aqui foi bom, esse aqui foi bom. Pegamos dois carinhas, mano. Nice, nice, nice. Rodrigues, vai pelos 15. Então no celular não tem como voltar? Não, não tem, mano. Nice. Agora acho que já dá pra eu fazer um banheirinho, hein. Cara, os bagulho quebram, velho. Que zoado. Nossa, tá tudo cheio aqui. Não, cara, só cai esse quando já tá cheio. Calma, isso daí é um seguidor novo? Ah! Cacete, mais seguidores. Vamos lá. Acho que a gente já tem três novos, hein. Vai até as 11 hoje? Não, mano. Já estão antes do horário, né. Ai! Ai! Ontem a gente foi até tarde, mano. Roses, breá pelos 15. Vini, breá pelos sub. Seja bem-vindo. Ryan, breá pelos sub também. Coquinha, breá pelos 7. Zaz, breá pelos 2. Sim, sim. Derlanoff, breá pelos 11 também. Muito obrigado, mano. Axel Lima, breá pelos sub. Tá bom, né, chat? 1500 tá ótimo. Hermes Edu! Parabéns, mano. Parabéns. Escolhe aí teu bicho, mano. Será que é o BRKS Edu? Ah, um corninho. Oh... Oh... Boa, Edu. Boa. O que que você é? Obediente. Que que eu gosto. Caralho, mano. Ele deu uma chifrada em alguém. Você vai cortar a árvore, tá? Ó, líder, não tem como agradecer. Meu irmão voltou até que enfim. Nice, o Pamo. E o outro aqui também. Você me honra, grande líder. Nem sei qual missão que eu completei, mas aparentemente eu completei. Vamos lá, chat. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Acho que vai ter mais um ainda, hein? Depois desse... Sissibru, breá pelos sub. Lerac, breá pelos 36. 1.500 agora, hein, chat. 1.500. Tá demorando muito pra chegar em 2. 1.500 é o número. Mentir, 1.400. Boa, Pedrozoca! 362! Vai, cria teu bicho aí. Vai, mano. Cria teu bicho pra eu sacrificar. Vambora, mano. Tubarão, finalmente. Um peixinho. Um peixe rosa. Lindo, lindo. Nossa. Tá bom. Me pegou desprevenido. Ó, o Dante o põe, hein? Você vai, cara. Vou pegar madeira também. Mais um, hein, chat. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Boto? Boto cor-de-rosa, mano. 1.400, hein? Ou será que vai ser 1.000? Ó! Será que bate dois pau? Não, tá muito lento pra bater dois pau. 1.600 tá bom. Boa, Felps! 4.5! Vai, mano. Cria aí teu Felps, mano. Bruna, bela pelos 15 meses. Será que dessa vez ele lê? Claro que eu leio, Bruna. Bruna, não. Bruna. Vamos, Felps. Vamos, Felps. Agiliza. Clica. Você é bom em clicar. Vamos. Bom, raposinha. Perfeito, perfeito, perfeito. Rosinha. Bom, aceito, aceito. Saúde forte. Materialista. Cara, nosso culto tá muito grande, eu tô achando. Você vai adorar. Vamos aqui agora fazer nossa reza braba. E agora vai dar ponto, hein, essa sacanagem. Nossa, olha o tanto de gente. A gente vai fazer casa nova, mano. Putz, nem deu tanto, né? Ah, deu. Aqui, vamos lá também. Possessões, lei e ordem. Como esse daqui, lei e ordem? Realiza um ritual em seu templo em que dois seguidores lutam até a morte. Ah, casamento! Ah, mano, o ritual de luta é muito mais foda, mas, pô, dá pra casar também e ganhar 30 de fé ainda, hein, mano? Ah, mas daí vai morrer alguém, né, chat? Mas daí vai morrer alguém, mano. Rinha de seguidor. Luta é mais legal pra game, pra entretenimento. Mas vocês sabem que eu não gosto de entretenimento, né? Eu gosto de, putz, amor, né, mano? É que, mano, me dá fé isso daí, tá ligado? Fé é bom, mano. Ganha 30 de fé, cara. Pra que que eu vou... Ler o resto da carta da luta? Ué, lutam até a morte ou não. Sim, mas lógico que eu vou deixar eu matar a morte. Você acha que eu vou deixar eles não se matar? Lógico que vão se matar. Pra que que eu quero fazer os caras lutar, mano? Por que que ganha eles lutarem? Eu não entendi. Casamento. Então, casamento da fé. Eu não entendi, porque o da luta, ele não me dá benefício. Dá? Ele só é uma luta? Eu não entendi esse da luta muito bem. Não dá nada, né? Pô, eu queria fé também, né? Queria fé. Benefício do entretenimento. Casamento. Cara. Pensante. Casamento vai me dar fé. Mas a luta... Foda-se, vamos de luta, vai. Mentira, não sei, chat. Será que vale, mano? Será que vale? Será que vale, mano? Peguei vocês dando risada. Você viu? Peguei vocês dando risada, mano. Né? Peguei vocês dando risada da bait, né, velho? Peguei. Olha. Peguei no pulo. No pulo. Hum... Bom saber, chat. Bom saber, viu? Faz votação? Que votação, cara? Eu que decido. Olha o cara, mano. Votação, mano. Porra, vou fazer uma votação pra que faculdade você vai fazer, mano. Tá? Daí você vai fazer o que a gente votar. Me poupe, né, meu príncipe? Votação. Porra. Não faz nem sentido, né? Chat, vai ser... Cara, eu queria ver uma luta entre vocês. Não vou mentir. Ah, cara. Vamos de luta mesmo, vai. Um entretenimentozinho de vez em quando não mata ninguém, né, chat? Um entretenimentozinho de vez em quando eu acho que não faz mal. Né? Ah, não. Aumenta 20. Porra. Não, dá pra rolar uma lutinha boa, sim, mano. Aumenta sim, ó. Aumenta 20. Maravilha, mano. Deixa eu construir três camas que faltam aqui. Anticontradante. Deixa o pessoal terminar aí. Aí, todo mundo ficou extremamente feliz. Então, gente, termina isso daí. Reza bastante aí por mim. Obrigado. É, tem cocô, hein? Tem cocô. Acho que já dá pra eu fazer o banheiro, né? Eu fiz a madeira processada lá que precisava, mano. Deixa eu fazer um banheiro. Nossa, era exatamente cinco. Eu fiz certinho. O banheiro vai ficar... Pô, eu não tinha tirado aqueles bagulho ali? Ah, porra. Jogo louco. O banheiro vai ficar meio isolado, né? Ou não? Ah, depois dá pra mudar de lugar as coisas, né? Vai ficar aqui por enquanto. Dá pra mudar as coisas de lugar. Depois eu mudo. Vão dormir com cheiro de bosta. É, cara. Ué, mano. Já não basta a boca do Franzino. O cara come merda. Já tô acostumado, velho. Aê! Banheirinho rolante. Agora a gente faz uma comidinha aqui. Cara, eu tô sem peixe, hein? Ah, não. Eu tenho peixe. Ah, tá. Parece que tá faltando comida aqui. É que eu que tenho que pegar os bagulhos, né? Ops. O seguidor, ele só planta. Ele não colhe. Eu que sou obrigado a colher, mano. Pô, Pedro Zoca. Planta aí, mano. Caralho, mano. Tá muito alta a nossa reza, chat. Olha isso daqui. Tá vindo muito forte. O que o pessoal tá fazendo ali, mano? Vamos ver se eu consigo deletar aquele bagulho agora. Agora removeu. Agora removeu. Ó, liberamos mais uma doutrina, hein? Vamos. Missionário 2. Envie 3 seguidores e uma missão sagrada. Silo de fertilizante. Potem de colheita. Compartimento de cura do zelador é bom, hein? Pro pessoal dar uma limpada. Ouça as confissões de um seguidor pra aumentar sua lealdade dele. Nada. Eu preciso disso. Não, vamos fazer... Vamos fazer do zelador. E daí eles limpam os bagulho. Vai pescar? Pô. Mas acho que pra fazer isso... Eu vou precisar... É, exatamente. De coisa refinada, mano. Mano, o pessoal não tá trabalhando, eu tô achando, viu? Não tem madeira, velho. Caralho, 10 moedas... Nossa! Pessoal não tá trabalhando bem nessa ilha não, viu? Cara, só os pequenininhos pegam. Eu quero pegar os grandes. Porra. Pior que eu acho que vai ficar de dia, viu? Cara, só os pequenos. Cara, será que é de noite mesmo aqui? Não tem outro meio. Será que chove aí? Peguei um grande, vamos ver. Ovo, mano. Como é que faz pra eu pegar os caranguejos, velho? Não sei pegar os caranguejos, chat. Ah, ficou de dia, já? Pô, ficou de dia muito rápido, velho. Nossa, ficou de dia muito rápido. Não tem outro lugar pra pescar. Cara, até agora não vi. Até agora não apareceu, não. Olha lá, ó. Nossa, caralho! Só daí caiu na boca do peixe. Olha lá, ó. Não vem lá. Gosto e caranguejo. Deve ser alguma coisa diferente. E eu não sei como. Infelizmente. E aquele barco ali não dá pra pescar, não, mano. Não dá pra usar, quer dizer. Fala, o que você quer, ô? Grande líder. Little me insultou e exijo satisfação. Desejo enfrentamento no ritual de luta. Eita porra! Tá porra! Vambora, então, né? Mano, tá todo mundo rezando. Ih, o Lilo tá velho. Vai tomar um pau? Ô, bastard de nove dedos. Você pode pegar madeira, sei lá, mano. Tá todo mundo rezando nessa giromba. Bom, chat. Como o cara pediu, né? Quem que pediu mesmo? Lilo. E... E quem? Não tá aparecendo o ícone. Quem que era? Era o bastardo? Era o bastardo? Vamos ver, então. Vamos aí, sai na mão. Nossa! Nossa! Que lutinha bosta! Nossa! Sabugou o Lilo! O que que é isso aí? Eu faço matar ou morrer? O que que eu faço? Dedo pra cima é o quê? Dedo pra cima. Aí, né? Dedo pra cima é ficar vivo. Pô, Lilo. Tomou um pau, hein? Ó, dois corações. É bom, hein? Chat bugou o jogo. Não realizou. Não realizou a tarefa. Não realizou a tarefa. Gente, vocês podem ir trabalhar aí, mano. Sei lá. Não tem mais nada pra vocês trabalharem. Todo mundo vai ficar rezando aí. Ah, acho que é, né? Eu não tenho madeira, mano. Cara, onde é que tá indo minha madeira? Não é possível. Mano, voltou os tijolos! Mano, porra. Deixa eu salvar pra ver se... É? Fazer a comidinha. Não, mano. Ô, mas... Tá em falta, viu? Comida, não vou mentir. Tá faltante comida, viu? Vem, gente. Vem comer. Tem que deixar até a morte? Não, pra quê, velho? Ele não falou que ele queria matar. Ele falou que ele queria um ritual de luta. Tá vendo que o nome tá bugado? Ó, ganha madeira. Mano, a fome dos caras não tá aumentando. Quer dizer, não tá abaixando. Ó. Olha, gente. Dá pra comprar uma pessoa aqui. Tento cheiro de insetos deliciosos por perto e fico aqui. Tem bastante pra você e bastante pra mim. Não deixe seus seguidores se afastarem. Nunca se sabe quem está por perto e com fome. Ah, dá pra eu comprar as pessoas aqui. Se é que eu compro semente. Mas acho que tamo bem por hoje, viu? São 10 of the 10. 10 e 12. Mas esse joguinho tá muito bom. Eu gostaria de terminá-lo. Se for possível, né? Porque... Você sabe como é que é, né? Às vezes não é possível. Mas eu gostei, velho. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.